As imagens mostram o momento após a briga entre os envolvidos. O homem que tinha levado uma coronhada está com a mão na cabeça e voltando para o posto. Ele se encontra com Silvio e uma amiga. Logo em seguida, as cenas já mostram o policial correndo atrás de Silvio e do amigo. O tiro não foi registrado por nenhuma câmera, mas pelo depoimento de mais de 10 testemunhas, ficou comprovado que não houve legítima defesa, como dito pelo policial. As imagens coletadas no local, bem como as declarações de todas as testemunhas prestadas no bojo do inquérito policial, indicam que não houve qualquer tipo de reação. Exatamente ao contrário. Uma das vítimas foi subjulgada após atender a determinação de parar, deitou ao chão, foi agredida pelo autor e ele não satisfeito com essas agressões, ainda efetuou um disparo contra a cabeça da vítima, sem que esta oferecesse qualquer tipo de reação. O inquérito foi finalizado e será enviado à justiça. O policial aluno, Bruno Correia, vai responder por duas tentativas de homicídio duplamente qualificadas e uma lesão corporal. As duas tentativas de homicídio são qualificadas pelo motivo fútil, em decorrência da simples discussão em torno do uso de um narguilê, bem como um recurso que dificultou a defesa da vítima. Então, vamos lá.